A Secretaria de Ação Social, com apoio da Prefeitura de Joaquim Gomes, juntos comemoraram a Semana da Páscoa, nesta manhã de quarta-feira, no Centro Paroquial de São José, onde presentearam os alunos da Escolinha São José do Centro, Madre Esperança do Bairro do Matadouro e os alunos da Escolinha Nossa Senhora da Conceição do Bairro da Casal. Esses alunos foram contemplados com ovos de Páscoa. A Secretaria contemplou com 350 ovos de Páscoa, com apoio total da irmã Daniele e de todos os funcionários do Centro Paroquial São José.